A CIDADE NO BRASIL 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 Achei! Eu demorei muito pra achar esse livro, eu rodei a cidade toda! É isso, a gente tá numa caixa pra ela no armário trancado. Isso que significa que ela tinha carinho pela gente? Isso é amor? Porra! Eu sou casada. Tá brincando comigo? Eu não posso te entregar pro João mais. Qual é? Qual é, Dudu? Eu te amo. O que é isso? Presente também? Eu te amo. 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 Eu te amo, Rose. Eu te amo. São as caixões. O que eu lhe adianto? Eu te amo. O que eu curto? Eu uso seu tamo. Som do meu baile. Eu te amo. Meus vencões toda a minha cara. Droga!